Bom dia! Como tu viu aí, miga? Oi, lindudas e lindudos, né? Senão vocês estranham o que eu sei. Como tu viu aí, decidi vlogar uma semana de looks reais, gente. Meu dente, será que tá suja? Tá aí, café? Acho que tá. É mais ou menos, mais ou menos. Tá muito frio aqui no sul. E aí eu decidi que eu vou vlogar essa semana de looks, porque eu vou sair quase todos os dias de casa. E aí eu acho que vai ser super legal, né? Da gente fazer um vídeo desse tipo. Vocês já me pediram várias vezes, falaram pra mim, Duda, grava mais teus looks, looks reais, looks que tu vai usar de verdade e tal. E principalmente no frio, eu acho que é mais legal ainda pra dar ideia, né? Pra quem, às vezes, não sabe o que usar no frio, porque o frio, a gente só tem vontade de pegar ali a coberta da cama, botar no couro e sair. Mentira, eu não faço isso, né? Que dá vontade de dar, né, gente? Dá, vamos sair real. Então, hoje é segunda-feira, estamos começando a semana e agora eu vou sair pra resolver várias coisas na rua. Eu vou na minha Dermato fazer minha terceira sessão de microagulhamento pras estrias. E aí depois, acho que eu vou no shopping, fazer uns negócios que eu tenho que fazer, trocar uma jaqueta que eu comprei pra minha filhada. Tô pronta, resolvi ficar com o meu blusãozão que eu já tava usando, porque tava muito frio. Porque esse blusão, gente, se eu uso ele, eu não preciso usar mais nada, porque ele é muito quente, né? Não preciso botar casaco nem nada. Agora a gente tá uns 10 graus, 12 graus, então tá bem frio. E aí eu vou com ele, é um blusão da Zara, ele é bem comprido, ó. Aí eu gosto de usar ele assim, ó, um pouquinho pra dentro, às vezes eu uso ele solto. Essa calça aqui é uma calça de cintura alta, também é da Zara. Bolsinha da Kate Spade. E no pé, esse cuturno que eu nunca tinha usado, eu ganhei, é da coleção da Nina, com a Mia Rasca. Eu nem sei se tem ainda, mas eu ganhei no verão. E aí, né, enfim, agora eu tô usando que é inverno. E ó, ficou super simples, mas eu achei um look muito confortável, bem tranquilo pra resolver as coisas e não sentir frio. Terça-feira, e agora a gente tá indo levar o Charlie no vet, pra ele fazer uma consulta com os olhinhos dele. Ver se tá tudo certo, porque provavelmente ele precisa de uma cirurgia. Enfim, talvez eu fale mais sobre isso com vocês. Ó meu cabelo como tá lindo, só que não. E aí, vamos ver, né, hoje tá bem frio também, acho que agora tá uns 11 graus. E vou colocar uma roupinha, assim, da horística. Então, pronto, rapidinho aqui fiz um lookzinho. Azul, que eu acho muito fofo esse casaquinho. Esse tom, na verdade, eu sempre gostei muito de tom, assim, mais candy, né, que fala, candy colors. Aí eu coloquei meu casaquinho azul, azul de novo, né, tava de azul ontem. E é legal pra tu ver que dá pra gente usar cor, mesmo no frio, mesmo no inverno, e sair daquele tudo preto, né, que é o todo marrom, enfim, as cores que a gente mais usa no inverno. Tem preto aqui, né, porque não tem como, não tem uma leggingzinha preta. A bagunça do closet está um pouco demais, não repara. Aí eu coloquei esse coturno, que eu comprei há uns 5, 6 anos, na Dateli, uma loja que não existe mais. Tinha uma rede aqui no sul, e ela, além de ser linda e muito a minha cara, ela tem uma qualidade incrível, porque eu realmente uso ela muito e ela tá super inteira ainda. Aí coloquei esse casaco, Mara, que é da Amaro. Esse tricô, acho que é da Renner, se eu não me engano, tem igual a alta, mas compridinha, ó, daí eu gosto bastante pra usar. Com legging, e esse cachecol aqui, manta, sei lá como chama, é onde tu mora, é da Renner também. Comprei faz um tempão, mas acho que ainda tem, tipo, o tipo de coisa que sempre tem lá. E olha, adorei, gente. Que bonitinho, vocês gostam? E aí sabe por que eu vou de azul? Porque eu vou sair com o Charlie pra passear depois do médico, e ele tá de azul também. E daí eu queria fazer uma fotinho com ele, vai ficar tão bonitinho. E aqui minha manga que tava sem esse detalhe, eu acho super bonitinho. Quando tem, tipo, a gola aqui, e alguma coisa no braço, né, do casaco. E anel eu coloquei esse aqui da Pandora, que minha unha tá meio feia, não quero chamar tanta atenção pra ela. E esse também é Pandora, que é azulzinho. A bolsa vai ser a mesma que eu tava ontem. E esse brinquinho aqui eu ganhei. Não me lembro exatamente da onde. Mas é um brinquinho bem delicadinho, assim. Então, coloquei ele, porque, né, com gola não dá pra abusar muito no brinco, senão fica puxando. Bom dia! Quarta-feira maravilhosa. Tá querendo aparecer um solzinho aqui, né? Filho, dá oi pras pessoas. Seu neninho. Olha como eu te amo. Olha, eu odeio a Carlinha, mas a mamãe ama muito. Como faz? Como faz? Já ficou com a cara cheia de p... Enfim, tô aqui já me vestindo pro primeiro look, que hoje vão ser dois. Porque hoje eu vou primeiro treinar, né, eu já tô aqui com a minha roupinha. E depois eu vou sair mais tarde. Então, não tô de casaco ainda, porque tá frio. Tá a mesma temperatura todos os dias, tá? Tipo, mínima de nove ali, quando eu acordo, depois com os onze, enfim. Então, tá frio. Mas, como eu vou fazer exercício, eu sempre suo muito, eu gosto de ir com uma blusinha de manga curta, né? Do que nada demais. Né, amigas? Eu botei essa blusinha, que é velhinha, tenho muitos anos. Tem esse negócio de amarrar aqui. Leg em preta, que eu nem sei de que marca é. Eu sei que eu comprei na Shoptime, acho. E ela é bem longa também. Então, no frio é bom que não deixasse canela de fora. Tipo, ela tá até lá embaixo. E tô de New Balance, que é esse tênizinho bem confortável, que eu gosto tanto pra caminhar, entregar uma com corrida, quanto pra qualquer coisa. É muito confortável. Tô com um top aqui. Sempre faço de top. Que, né, pula menos aqui. Meu colorzinho, vocês sempre perguntam, que eu tô todo dia, é da Tiffany. Esse é de Eduarda, que a gente não pega, né? Porque tá acostumada a me chamar de Duda. E olha a minha capinha aqui, amor. Eu ganhei da minha amiga, da Lari. É lá da Cases, da Nath. Se eu não me engano, eu deixo o Instagram deles aqui. Aí agora eu vou botar um casaquinho, que eu ainda não sei qual vai ser. Vou ver aqui e já te mostro. Pronto, eu vou começar aqui com a jaquetinha. Coloquei essa jaquetinha da Adidas. Minha veinha de guerra, já tem um tempão. E não vou fechar só porque fica um volume aqui. Mas aí vai dando calorzinho e eu vou tirando, né? Se eu tivesse com muito frio, eu teria colocado um blusãozinho, mas até que não. Então, eu já vou começar a caminhar aqui fora. Já vou começar a aquecer, então. Né? Esse é o primeiro look de quarta. Olha o meu colchonete ali. Vou fazer depois alguma coisa. E os pezinhos? Tá assim agora, isso. Miga, segundo look de hoje, tá? Agora é um look mais assim, de ficar em casa, trabalhar em casa mesmo. Porque eu acho que não vai rolar da gente sair. E se rolar, eu já gosto de ficar com um lookzinho assim arrumado. Que daí é só colar com tênis, um sapato. E tô pronta, ó. Eu tô com uma basiquinha por baixo. E aí tô com esse moletomzinho super fofo. Eu comprei na Zara, mas já faz um tempinho. E eu queria que vocês conseguissem ver, mas não sei se dá pra ter ideia. Ele é muito macio e muito quentinho. Então, eu gosto de pôr uma golinha, né? Só pra esquentar ele. E essa calça que eu tô aqui é da American Eagle, que eu comprei no Outlet, numa das nossas últimas viagens. E ela é bem... Veste super bem, assim. Eu gosto que as calças deles não ficam caindo, sabe? Em mim. E sempre passa no quadril, na bunda e não fica largão na cintura. E morreu. Acidente de percurso. Enfim, não ficam caindo na cintura. E aí, de sapato, super fashion agora, que eu vou usar, já te mostro. Mas é, assim, algo muito diferente, sabe? Algo bem fashionista. Eu, Crocs! Não sou obrigada, né, amiga? Não trabalhar confortável. Então, esse será nosso segundo look. De quarto look trabalho. Bom dia! Quinta-feira, cara inchada. Sete horas da manhã agora. Frio! Oito graus, mais precisamente. Pelo que tá mostrando aqui. Então, tá bem cruzinho, né? Lavei a cara e quero deixar claro que isso aqui não é remela, tá? É resto de cola de cílio. Aham! Sim! E hoje eu não consegui fugir muito do pretinho básico, assim. Eu tava afim de botar umas peças que eu não coloco faz tempo, porque, né? São os primeiros dias de frio, frio mesmo, do inverno. E aí, o que que eu fiz? Quando eu vou sair toda de preto, eu procuro colocar acessórios de outra cor. Pra dar uma quebrada, sabe? Ou usar texturas diferentes de preto pra destacar. Então, vou te mostrar. Ó, eu coloquei uma blusinha. Que é tipo... Que tecido é esse, gente? Eu não sei se isso aqui chega a ser um tricô. Não é um tricô, não. Não sei o que que é, tá? Tem uma blusinha que eu adoro, que ela é bem acinturadinha, tá? Essa daqui é da Zara, eu comprei faz um tempinho já. E ela tem essa golinha. E aí, eu gostei desse efeito aqui, ó. Inicialmente, eu falei, nossa, mas essa gola não é fechada. Só que eu gostei. Porque eu já queria colocar a pachimina, então me deu mais um motivo pra colocar ela. Dessa pachimina da Renner. Ela é mais levinha, né? Do que uma manta, mas esquenta bastante. Mais do que o pescoço pelado, né? Aí, coloquei meu casacão do Leopoldo. Gente, depois tem o look com esse casaco, porque ele é lindo demais, ó. É da Miniminou. Tem os olhinhos dos gatinhos ali dela. Falou que é o casacão do Leopoldo, do meu gatinho preto. Acho que ele já saiu. Só tem uma leona aqui. A leona não tem em casa aqui, né? Tá o gatinho preto que tem. E aí, eu coloquei a minha única legging preta que não tá pra lavar, né, legging? Calça de montaria, né? Porque ela tá lá embaixo. Porque, gente, olha que ela tá... Porque ela é mais coladinha, né? Então, inicialmente, acho que eu vou ficar assim mesmo. E paciência. E aqui é minha botinha. Vou ver denir em cima do joelho. Tô toda bagunçada aqui, porque eu treinei ontem. Eu não reparo. Essa bota é da Loucos e Santos. Eu comprei em promoção de 50%. Aqui em Porto Alegre. Ela é tipo meia, atrás. E na frente tem o corinho, né? E pra finalizar os acessórios vermelhos, eu vou com essa minha bolsinha aqui. Da Kate Spade. Que eu comprei também faz um tempão, numa viagem. A gente faz uns dois ou três anos. E pronto. Vou de cabelo solto, porque hoje o meu director tá bom. E é isso. Nada de maquiagem. Queria te falar pro que que é, né? Hoje é pra curso VIP. Vou dar curso VIP aqui no TLE, em Porto Alegre. Que se tu não sabe, tenho agenda de cursos profissionais, individuais. E cursos pra maquiadora iniciante com atendimento em foco. Então, se tu tiver interesse, amiga, tem aqui o e-mail e o WhatsApp pra gente entrar em contato. E ver as datas disponíveis, cronograma e tudo mais. Eu tava olhando aqui que eu ia colocar algum acessório. Mas, gente, tá tão frio que não me dá nem vontade. E a minha unha tá feia. Ontem quebrou uma unha dominguinha. Então, tô precisando fazer manutenção. Ontem quase amassei essa unha aqui. Chega a estar com sangue na base, amassei na cadeira. Então, acho que eu não vou botar nada. Talvez só um brinquinho. Mais um dia na nossa semana de looks. Tô pronta aqui pra fazer umas reuniões que temos hoje. Não pronta, né? Mas, assim, vestida. Claramente. E hoje tá chovendo, mas não tá muito frio. Então, hoje deu pra colocar uma roupinha um pouquinho mais leve. Vou te mostrar. Coloquei essa jaquetinha. Da McBennett, eu acho. Uma jaquetinha que eu comprei faz um tempo já. Eu amo ela. Aí, eu gosto de usar ela assim, ó. Porque ela tá um pouco grande, assim, pra mim. E eu gostava muito de usar ela fechada. Daí, agora, eu prefiro só deixar assim. Que eu acho que fica bem bonitinho. Eu amo essa combinação de botinha e jaquetinha. De couro. E aí, embaixo, eu tô com uma blusinha básica, ó. Basiquinha, que tem um tecidinho, assim, bem fofinho. Bem quentinho. E com uma calça jeans. Arrumei agora, ó. Porque ela é rasgadinha no joelho. Mas, quase nem dá pra ver. Uma roupa, assim, mega básica. Que a gente nem precisa pensar muito. Por isso que eu falo, gente. Ter calça preta, skinny no armário, jeans. É muito bom. Porque tu consegue combinar com várias coisas. Ter uma botinha, assim, ó. Mais arrumadinha. Com salto baixo. Mas com um saltinho, que daí te dá aquela... Quebra aquela coisa de ser muito casual, né? Deixa um pouquinho mais elegante o look. E, ao mesmo tempo, é super confortável. Uma basiquinha. E joga uma jaquetinha por cima e pronto. Tá super arrumado, assim. Parece que tu super pensou no look. Quando, na verdade, não. Eu amo esse estilo de look. É muito meu estilo. Só faltou um cinto aqui. Mas os meus cintos estão um pouco ganhos na cintura, então. Não vai ter cinto. E a minha bolsa tá lá embaixo. Eu mostro pra vocês quando eu descer. De acessórios, agora fiz a unha. Graças a Deus, coloquei dois anezinhos da Pandora, tá? Esses dois são de lá. E aqui tem meu anel de noivado, aliança e tal. E esses dois também são da Pandora. O relógio também tem essa pulseirinha de couro. E é da Clouse, que tem esse negócio de margar. Bom dia! Oi, filha. Tá bom dia. Tá bom dia. Colação minúsculo de mamãe? Quem é meu gatinho? Minha Natula? Minha Natula? Minha Natula? Minha Natula. Sou o miniaturinho da minha mãe, gente. Olha, a mão da minha mãe é quase todo o meu copinho. Eu sou uma miniaturinha dela. Bom, nosso último dia dessa semana de looks. E hoje eu já tô com meu lookinho aqui. Porque a gente vai numa academia daqui a pouco pra dar uma olhada. Ver se a gente vai ficar lá ou não. Enfim, porque agora chegou uma etapa do Precisava Mudar. Que vocês vão entender mais pra frente. Eu falo mais sobre isso pra vocês no vlog Precisava Mudar. Pra gente não misturar todos os assuntos, né? Enfim. E aí eu vou lá e tô, né? Aqui bem esportistinha, né? Eu coloquei um moletom da Adidas. Essa legging aqui. A Adidas deveria muito que bem me patrocinar, viu? Porque eu gosto muito das roupinhas deles. E aí, né? Enfim. Eu não tenho condição. Eu não tenho uma maturidade. Por isso que eu tô com as mãos sempre arranhadas. Não é porque eu tenho cinco gatos. É porque eu tenho esse gato. E ele me morde. Ele nem me arranha, mas ele morde. E eu menti com ele. Eu menti com ele. Eu menti com ele. Eu menti com ele. Aí só vou colocar um tênis. E vou fazer minha malinha. Porque amanhã eu viajo. Vou pra Curitiba com a Soul Power. Pro Soul Power Mix. Que vai ser uma imersão, treinamento que a gente vai fazer com eles lá. Que se tu não sabe, é meu segundo ano. Trabalhando com eles. Me identifico muito, né? Com a marca. Com a missão da marca. Então eu fico muito feliz de fazer parte, né? Desse time. E aí vou arrumar alguns looks. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Mas hoje, assim, meu look não vai passar muito disso. Mas eu não quis deixar de mostrar. Porque... Enfim. Vamos ver. Mas eu falo, as meninas. Ninos, você precisa falar. Você precisa. Hein? Putinho. Mas, as abodinhas. Você é uma bondinha. Você sai correndo agora? Quando a coisa engosta, você sai correndo? Mas aí eu não desço. Eu te pego de novo. Mais patinha de trás. Ele se gruda. Safado. Então, ó. Levantei. Só pra mostrar pra vocês. Que eu já tô aqui na bagunça. Arrumando mala. Mas é um lookzinho, assim, super básico. Mas eu quando vou colocar um moletom e uma legging, assim. Tipo, pra ir pra academia. Gosto sempre de apostar em uma cor. Se eu for usar preto, né? Por exemplo. Pra não sair toda de preto. Eu coloco uma cor. Então aqui, temos a legging preta normal. Ela tem esse elástico aqui, que eu gosto bastante. Sustenta bem ela. Tem esse detalhe. Tipo de... Como se fosse uns cortes, assim, ó. Até que assim, tá? E o moletom é esse estilo canguru. Normal, mas eu gosto porque ele tá pro quadril, né? Daí a blusão pra não ficar de fora. E por baixo eu coloco uma blusinha básica. Mas eu nem vou tirar, então tanto faz. É uma listrada, assim, meio tipo, onde está o óleo. Aí eu vou usar essa mochilinha. Que eu gosto muito quando eu tô, assim, mais esportista, né? Que combina. E o tênis eu mostro pra vocês. Tá lá embaixo. Ó, já tô arrumando aqui. Eu gosto quando eu vou... Peraí que tá muito claro. Quando eu vou arrumar a mala, eu gosto de deixar assim. A mala tá meio assim, porque já era outra mala que eu tô desfazendo pra fazer. Porque esse mês estamos assim. Julio tá uma loucura. Daí eu gosto de deixar os looks meio assim. Esse já é o look que eu vou ir amanhã. Pra jaqueta que eu vou ir amanhã, porque vai tá frio pela temperatura. Daí já separei uma botinha. O tênis pra eu treinar lá e também pra eu usar dia a dia se eu quiser. Aqui tem outro conjuntinho. Esse é um conjunto que possivelmente eu vá num evento. Eu vou olhando, assim, que eu visualizo bem o que eu tenho, né? E não fico levando... O que eu vou levar, na verdade, não fico levando coisa a mais. Se vocês acharem legal, sei que vocês estão gostando bastante de eu falar mais de look, do meu estilo e de moda, né? Que eu não sei se é moda, mas é do meu estilo. Do que eu gosto de vestir, sabe? Vocês me falem. Que daí talvez numa próxima viagem, que eu for ficar mais tempo fora, eu posso fazer um vídeo montando a minha mala. Como que eu penso nos looks, não só um vídeo bobo de como montar a mala, como arrumar a mala. Com dicas pra arrumar a mala também, mas uma mala funcional, sabe? Como que eu penso nos meus looks pra eles combinarem entre si e eu não precisar levar um montão de roupa. Daí me conta aqui embaixo o que eu posso fazer também, tá? Deixa eu ir lá mostrar o tênis. Gente, tô aqui na sala de ressa e esqueci de mostrar pra vocês, então vim mostrar. Não repara a bagunça, que isso aqui é umas coisas que a gente vai dar pra uma ONG, então, pra que a guarda deles virem pegar, tá? Mas, ó, coloquei o tênis. Esse é o tênis da Adidas também. E a mejelinha da Adidas. Eu sei que... Mal comprando meu dinheiro, tá? Queria eu que fosse patrocinado. E aí coloquei um oculinho só pra disfarçar a cara, né? Sem maquilagem. E é isso. E por aqui finalizamos a nossa semana de look. Mais inverno, mais outono. Vaiu bastante a temperatura dessa semana, mas a maioria dos dias fez bastante frio. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amei fazer esse tipo de vídeo. Eu acho que é um vídeo, assim, super real, que aproxima a gente, mostra mais um pouco, assim, da minha rotina, mostra mais o meu estilo, que é um lado que eu sei que vocês sempre pediam pra ver por aqui, que eu tô bem, assim, inclinada a começar a mostrar mais se vocês realmente quiserem ver e gostarem, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui pra mim, que eu posso fazer outras semanas, assim, talvez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não sei. E não te preocupa que o foco do canal sempre vai ser beleza e a minha vida como um todo, né? Então, de acordo com o que a gente vai vivendo, aí vai entrando algumas coisas novas, mas o foco aqui sempre vai ser testar produto de cabelo, de maquiagem e fazer tutorial também, tá? Então se a gente englobar esse conteúdo, ele vai vir pra somar, não pra tirar nada do que já tem. Então por hoje foi isso. Um beijo do tamanho do Rio Grande. Eu te vejo aqui segundas, terças, quintas e sextas. Tchau e até lá!